E aí, galera, tudo beleza? Vamos continuar, então, a repercussão, mais um capítulo que se abre do fracasso de Madame Deep Web. Pessoal, agora vem a tendência é que os profissionais envolvidos no filme comecem a aparecer dando as suas explicações e as suas justificativas. O primeiro deles foi o produtor de Madame Teia. E adivinha só a justificativa que ele deu, a famosa saturação. Ai, os filmes de super-herói saturado. E aqui, galera, vocês estão ligados que a gente já quebrou essa narrativa há muito tempo? Que eu sempre vou fazer a mesma pergunta. Se os filmes de super-heróis realmente estão saturados e você recebe, uma vez por ano, um filme do nível de Cavaleiro das Trevas, você deixaria de assistir? Eu acho que não. O problema não é a saturação. O problema é o que estão fazendo. O problema não é o filme do super-herói. O problema são as pessoas. O que as pessoas estão fazendo com o universo de super-heróis. Quando você coloca a desculpa do fracasso do seu filme ou da sua vida em terceiros, você não assume a sua responsabilidade. E é exatamente o que a gente vai trazer no vídeo de hoje. O problema é a qualidade dos filmes, né? A maioria das pessoas que foi assistir a Madame Web, por mais que, não que nós sejamos críticos de cinema, longe disso, mas você nota a queda de qualidade nas conversas, no roteiro, né? Quando eu digo conversas, nas falas dos personagens, do CGI, a queda de qualidade da história sendo contada, do vilão, do protagonista, o ritmo. É um negócio sem ritmo. Eu não lembro quando a gente foi... A gente citou isso nos vídeos. Eu não lembro quando a gente foi assistir os filmes e pessoas saíram no meio do cinema. Verdade. Quando o filme estava rolando. Eu não lembro. Madame Teia saíram... Já tinha pouca gente. Era eu, o Gabriel e um seis. Aí saíram quatro. Eram dois caras e um casal. Aí ficou eu, André, Goku e Vegeta. É isso. Entendeu? Então, a queda da qualidade, você não precisa ser um grande crítico do cinema pra perceber a falta dela. A falta da qualidade. E Madame Teia não tem a menor qualidade. Zero, zero. Uma história extremamente mal contada. Uma história com qualidade podre. Então aí, é aquilo que a gente sempre fala, né? É difícil você fracassar e pegar o bastão, pegar o microfone e falar, olha, foi culpa minha. Eu escrevi errado. Eu estava num momento errado. Entendi o personagem errado. Você precisa de muita honestidade e hombridade. Também humildade pra fazer isso. Mas em Hollywood, pelo jeito, isso são qualidades que poucos têm. E sempre quando existe um fracasso, fracasso extremamente semelhante a vários que estão acontecendo, desde quando a linhagem é linhagem. Que são três anos, não é muito tempo. Há três anos a gente vem reportando isso e não, o problema foi que as pessoas não estão se interessando mais. O problema foi o Covid. E a gente sabe que o problema não é isso, né? Muito bom. Então vamos repercutir as falas de Lorenzo Bonaventura. Mas primeiro, se inscrevam no canal. Dê um like, que é muito importante, tá? Se você gosta do nosso trabalho, se você gosta da linhagem geek, se você gosta do Gabriel, se você gosta do André, saia da tela cheia, dá o joinha, que é fundamental. Se você gosta demais da gente, coloque um comentário no campo dos comentários. Qualquer coisa, um ponto, uma exclamação, o prato preferido, o time que você torce ou um comentário sobre o conteúdo. Vocês vão ajudar demais o canal. E é tudo de graça. Aproveita, dá um pulo na loja da linhagem. E uma dica rápida pra você que precisa de uma renda extra, porque o seu salário não é suficiente durante o mês. Tom Dimas, parceiro do canal, desenvolveu inúmeras estratégias que ajudam você a ganhar dinheiro na internet. Imagina, você chega do seu escritório, você chega do hospital, você chega da escola que você trabalha, e você pode fazer mil, dois mil, três mil reais na internet. Portanto, clique no primeiro comentário fixado, é o WhatsApp direto do Tom Dimas, com certeza ele vai te ajudar. E o nosso patrocinador oficial, o professor Jonas Bressan, tem o melhor curso de inglês da internet, são mais de 22 mil alunos, e você precisa fazer o método B-Way, porque ou você tá desempregado, você preenche todos os requisitos da vaga, mas não passa na entrevista em inglês e continua desempregado. Ou você tá empregado, mas não consegue a promoção pela falta do inglês. Você precisa tomar uma atitude, você precisa fazer o melhor investimento, que é no seu conhecimento. A gente vai dar 200 reais de desconto, e o curso vai ficar por 12 vezes de 39,70. Não perca essa grande oportunidade. Vamos lá, pessoal. Lembrando que essa notícia está no site da Linhagem Geek, linhagenguique.com.br, o seu portal de notícias do universo da cultura pop. Vamos lá, pessoal. Um dos assuntos mais debatidos em 2023 foi o excesso e cansaço do público em relação aos filmes de super-herói. Muitas personalidades, atores e até grandes diretores dizem que a indústria e o público estão cansados dos filmes de super-herói com os superpoderes dos quadrinhos. Scorsese defende que esses filmes deveriam acabar, pois não deixam legado algum. Eu lembro... Assim, de verdade, galera, vamos fazer um exercício aqui. Na fase de ouro, eu não lembro desse assunto. É, então. Na fase de ouro, quando eu falo fase de ouro, é ali, ó. Um, dois e três, até o ultimato. Foram o quê? É... 23 filmes, né? Em 10 anos. Eu não lembro desse assunto. Você lembra? Não. Da fadiga? É. Não lembro. Agora, nesses últimos três anos, o que a gente teve de bom? Poucos. O que a gente teve de bom? Guardiões da Galáxia 3. Homem-Aranha. Homem-Aranha, No Way Home. E aí? Loki, a temporada na série. E aí? The Batman. The Batman. E aí? Só que assim, quantas coisas a Marvel trouxe? Aí, você pode dizer que há uma fadiga de filme podre. Além disso, você teve o Flash, horroroso. Do Ezra Miller, né? Então, por favor. Ó, voltando pra matéria. O produtor do maior fracasso dos filmes de super-heróis até agora, Lorenzo do Bonaventura, defende que as produções se afastaram de sua essência. Lorenzo é o produtor por trás de Madame Deep Web. Confira o que ele disse a Discas Filme. Abre aspas. Acho que duas coisas estão acontecendo, tanto com a Marvel quanto com a DC. Em primeiro lugar, acho que esses filmes de super-heróis se afastaram de sua essência. Por exemplo, o Primeiro Homem de Ferro ou o Batman de Christopher Nolan são longas realmente baseados nesses personagens. Um sucesso. Mas, quando você começa a ver produções maiores, onde você tenta conectar todos os mundos, você, na verdade, está afastando a jornada emocional destas figuras. Bom, o que ele quis dizer aqui? Aqui ele fez uma crítica ao universo compartilhado. Ele colocou até a DC no meio, né? Aqui ele fez uma crítica, né? Ah, quando você começa a conectar todos os mundos. Só que ele esqueceu, você vê que ele elogiou o Primeiro Homem de Ferro. Legal. Só que ele esqueceu que a fase 1, 2 e 3 foram extremamente conectadas. E foi um grande sucesso. Um grande sucesso. Então, assim, você não pode colocar a justificativa do fracasso do seu filme num universo compartilhado que funcionou até a fase 3. Ou você vai abrir o ranking das maiores bilheterias da história e veja onde Guerra Infinita e Ultimato se encontram. Ou seja, a resposta da bilheteria de Guerra Infinita e Ultimato é exatamente toda essa construção desse universo. O problema é a fase 4 e a fase 5. O problema também é o seguinte. O universo compartilhado, isso tudo que a gente está falando, nós temos uma prova. O universo compartilhado, ele funciona se bem feito. Isso. O problema não é o universo compartilhado. Porque o universo compartilhado, ele... O imaginário de todo mundo é a fase de sucesso da Marvel. São as três fases. Então o sarrafo está lá em cima. Você tem que fazer o universo compartilhado bem feito, bem amarrado, não jogado. Ou vocês acreditam mesmo que eles se preocuparam em fazer a Madame Teia com algum universo compartilhado da Sony. E tem os personagens que eles estão utilizando também, né? Então, ou você acredita que isso faz algum sentido. Ou você também acredita que, saindo um pouco da Sony, que a Marvel também, os roteiristas da ECO... Não, peraí. Vamos ver aqui se vai ter alguma coisa da Viúva Negra ao meio de ferro. Não, né, gente? Acabou o universo. Tanto que a queda da Marvel foi por não saber o que fazer com o universo compartilhado. Não tem mais o universo compartilhado. Isso também foi o fracasso. O mesmo fracasso da DC. A DC não conseguiu executar um bom universo compartilhado. Agora é uma grande maldição. A partir do momento que você vai fazer... Não, você vai falar. Eu vou fazer um universo compartilhado. Então o público vai exigir. Então você tem que tomar cuidado e fazer as coisas com qualidade. É que, com o sucesso das três primeiras fases da Marvel, subestimaram o público. Ah, coloca aí. Isso. Está tudo no mesmo universo, tá? Coloca um heróizinho aparecendo, fazendo uma ceninha, no caso o Demolidor, e acha que o público vai amar. Todo mundo vai gostar de Eternos. Então não foi bem assim. Ah, é só falar do Thanos lá. Fala do clique lá. Fala isso e pronto. Não. O público quer universo compartilhado. Quer filme de super-herói. Mas quer com qualidade. E quer cabeça de chave. Sim. Tem esse detalhe também, porque a fase lacro e a fase chinko trouxe o Thor péssimo. Um péssimo Thor. É. Você trouxe o Homem-Aranha, que não tem ligação nenhuma com o que aconteceu. Que foi uma homenagem. Aquele filme do Homem-Aranha foi uma homenagem. E aí depois só a lacrate, né? E o Guardiões da Galáxia, que foi um belo filme. Mas vamos continuar aqui, ó. O produtor criticou o conceito do universo compartilhado estabelecido pela Marvel. E endossou que, em Madame Téia, o fã não precisa saber de nada para assistir o filme. Vamos lá. Eu também gosto de filmes isolados, tá? Eu também gosto. Por exemplo, Batman, do Robert Pattinson. Né? Que é o que eles chamam de Elseworlds. Eu gosto. Eu gosto de filme também que não tenha ligação com o universo compartilhado. A trilogia do Nolan foi incrível. Também gosto. Mas também gosto do universo compartilhado. Porque eu tenho um exemplo que deu muito certo. Que foi a fase 1, fase 2 e fase 3. Então, eu também gosto desses dois universos. Aqui, ele tá usando a justificativa do universo compartilhado pra se defender do filme dele. Ah, pelo menos o meu filme não tem relação nenhuma. Não, né? Tá errado isso aí, né, cara? Inclusive, é até mais fácil fazer um filme assim e você errou. Exatamente. É mais fácil fazer um filme isolado que você não deve explicação nenhuma. Aliás, falando nisso, o canal Primeira Fila... Grande Luciano. Luciano, dá pra fazer uns três meses aí de Madame Teia. Vai deitar. Vai deitar. Manda bala. Ó, vamos continuar que tem mais uma aspas aqui, ó. Pro Lorenzo. Para mim, parte desse cansaço também é ter que acompanhar tudo. Agora eu vou fazer uma pausa aqui e vou concordar com ele em partes. Por quê? Vamos de novo lá na fase de sucesso. Não tinha nenhuma série. Já começa por aí. A série atrapalha. A gente sempre falou isso. As séries atrapalham a experiência. Por quê? Porque você... Cara, você precisa assistir vários episódios de personagens desinteressantes. Uma coisa é você, por exemplo, assistir o filme da Miss Marvel. O filme. Que ali é duas horas de filme. Outra coisa é você assistir oito, nove episódios de uma hora de duração de uma personagem que não interessa. E outra coisa, você divide o público, né? Porque uma coisa é o público que vai ao cinema. Outra coisa é o público que consome série em serviço de streaming, né? Você não sabe se o público assina, qual é o poder de compra, se ele tem condição de assinar vários. Ou você teria que fazer uma série muito sensacional para fazer com que a turma assinasse. Então, quando você coloca série em um universo compartilhado, fica muito mais complicado. Por isso que a gente criticou o James Gunn quando ele falou que vai ter série. Sim. É muito arriscado. Você divide o público, você tem que manter a qualidade. Por isso fica muito mais difícil. E a derrocada da Marvel, de um universo compartilhado, foi quando começou a ter série. Exato, mudou a fórmula. É. Mexeu no time que estava ganhando. Dez anos, vinte e três filmes, sucesso absoluto. Ganhou muito dinheiro a Marvel. Aí vem, entrou Lacrate, entrou personagens série B, série C, série D. Entrou um monte de série completo de personagens desinteressantes. Nesse ponto aqui, eu concordo com ele. Eu concordo com o Lorenzo. Mas, a fase de ouro, um, dois e três, não tinha série. Não era cansativo. Porque você tinha uma janela de tempo pra você poder assistir um filme. O que a Marvel fez em três anos? Tacou um monte de série com filme. Pô, e cansou mesmo. Cansou. Voltando aqui, ó. É como se fosse uma obrigação. E é verdade. Com Madame Teia, você não precisa saber de nada de nenhum outro filme. Você conhecerá esses personagens e apenas embarcará em suas jornadas emocionantes. Não, nem tão emocionantes, né? Nem tão emocionantes. Pra concluir, Madame Teia está em cartaz e vai muito mal. O Longa conseguiu uma aprovação nos agregadores menor do que Morbius e pode ser considerado o grande fracasso da Sony. Mais um, né? A Sony, a gente sempre fala aqui que a Sony ama o fracasso. Inclusive, se vocês estiverem contratando, a gente, quem sabe, pode mandar um currículo aí. Mas é o que a gente falou, entendeu? Imagina o currículo de uma pessoa que só fracassou. É, então. Não precisa nem mandar, né? Então, é isso. Então, é muito simples ficar dando desculpas quando o difícil é reconhecer que você fez um filme completamente desinteressante de uma personagem que não cativa o grande público. E é isso. É o erro desde a fase 4 da Marvel que vem se estendendo. Perfeito, galera. Então, coloque aí nos comentários a opinião de vocês, que é muito importante. Obrigado a todos que chegaram até aqui. Deem o CCC, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo.